A Câmara Municipal de Aveiro está à procura de uma solução para o estádio do Beira-Mar. Construído para o Euro 2004, o estádio custou cerca de 70 milhões de euros, incluindo terrenos e acessos, dos quais o município já só deve 25 milhões. Dez anos envolvidos, a Câmara pretende envolver a sede do Beira-Mar e o grupo Visa Beira, o principal acionista do Parque Desportivo de Aveiro, numa solução para dar vida ao estádio municipal. A Câmara tem uma despesa diária, muito grande, nomeadamente ao nível do Recursos Humanos, com o funcionamento do estádio, e depois ainda temos outro tipo de despesas num processo que estamos a procurar resolver com o Beira-Mar. O Beira-Mar teve agora eleições para os seus órgãos sociais. A SAD está num processo de estabilização e, portanto, eu só vou falar destes números completos quando me sentar à mesa com a nova SAD e com a nova direcção do Beira-Mar e fecharmos um acordo, é isso que estamos a construir, um acordo para que a presença do Beira-Mar SAD neste estádio seja legal, seja transparente e as contas estejam todas absolutamente claras. É uma dívida importante, é em termos unitários a maior dívida que a Câmara Municipal de Aveiro ainda tem, mas são 25 em 150 milhões. Eu seria um presidente de Câmara muito feliz em termos financeiros se a dívida do município de Aveiro fossem só 25 milhões. O presidente da Câmara admite também efetuar diligências com entidades privadas potencialmente interessadas na rentabilização do estádio municipal. Obviamente, se não tivermos sucesso na tal construção com entidades privadas credíveis, e, obviamente, a credibilidade é institucional, é financeira, nomeadamente, obviamente que a Câmara fará uma reestruturação na sua forma de administrar. Não podemos continuar a ter uma situação em que temos uma empresa municipal com dois funcionários e depois estão cá 14 funcionários da Câmara a tratar disto e depois, quando os seus analistas me perguntam as estruturas de custos, etc., enfim, nós temos a maior dificuldade em responder claramente. Isso não pode ser. Mas a nossa aposta central é a primeira. Apenas teremos que tomar conta desta operação pela segunda operação, pela administração direta, se, obviamente, não tivermos condição de fazer um bom acordo com instituições credidas. Ribau Monteiro era, em 2004, o presidente da Câmara vizinha da cidade de Ilhavo e recorda toda a gente que, na altura, ficou contente por ver nascer o estádio naquela região. Prefere não avançar com números quanto à despesa atual em manutenção que o estádio acarreta, porque diz que há um conjunto de contas mal cruzadas que espera ver resolvidas até à próxima época desportiva.